Música 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 Os trabalhos do Iago Aleixo Calvoi que está invicto na etapa de Barbosa Ontem ele obteve a maior nota da noite E hoje facilmente Completo os 8 segundos A bordo do touro da boiada do Joãozinho O Ivas É grande João Anderson Ferreira Que vai se preparando Toma o pensão do pai da Califórnia Abriu o poder bateu Com o pai com o estucado Segura seu alessador pra você Faz barulho aí pro competidor Repetir Música 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 Isso é Maribosa 2024 Meu prefeito Rodrigo E aí o Balboi que gosta de cantar umas modas apaixonadas Faz bem o trabalho Toro Vermelho dá dois pulos no sistema demais E bem na direita Na mão dele A mulaque que ele segura a guarda americana Agitando a minha torre que roda na mão E aí ele vai controlando Olhando o copinho do touro O touro puxa o troco dele pra frente Ele tem o poder de reação de voltar em cima E terminar os 8 segundos E vai ter nota Passando pela prateleira de cima da festa O Djalma vem no canastra É touro da marca Joga do Jorribas Na noite gostosa da Barbosa Querida Música O Djalma vai pedindo ponteira no canastra Djalma que aproveita ele Vai achar o lugar de pular Ele vai remover jogando o braço Buscando o pulo A friga perna Música Pulando fora Eu sou o ACR BGB Supercamp E a gente fala de posicionamento E vocês vão entender agora nessa montaria Porque quando o touro começa o giro Ele tá certinho Perto da corda O corpo reto O touro começa a movimentar A articular pra direita Aquele braço livre Vai movimentando em direção ao capacete São movimentos que anulam a força de touro E levam ele até os 8 segundos Vamos ver agora Ele sentou em cima da corda americana Ele balança pra lá Ele balança pra cá É tudo prontinho Ele é o Luiz de Gustavo Tá no tempo Tá no croque No relógio A minha bandeira lançou É no chanego De contra A mão jogando o braço Estorinha no caderno A pão do Barbosa Vai parar daí Uma tropa de pão Mas tudo vai parar daí Ele é o Luiz de Gustavo Tá aí o experiente Luiz Gustavo Cusino Bem-vindo de Tupan No sistema de imagem A gente vai ver Como que ele faz Bom trabalho Na contramão O braço livre Tem que vir pra frente E pra dentro Sem passar no ombro Ele vai controlando Sentindo o movimento do touro A gente fala que encaixou Porque os movimentos Estão corretos De acordo com aquilo Que o touro tá pedindo E assim ele leva Os oito segundos Agora competidor O Sereno é um touro pesado É um touro arismo O João Henrique É um competidor experiente Tá no croque Tá no croque Vamos soltar ele Abreu A fronteira A cancela Levanta sua mão Cadê o grito do povo Pra incentivar Linda Colosso Sensacional Acontecer Eu abri meu gênio Isso é marbosa 2.024 A gente pode dizer Que 50% da montaria Foria esse pulo agora Bem devagar Olha como que esse touro Joga ele Tendo jogar ele pra frente Ele reposiciona Faz bem o trabalho Breca o corpo E na sequência Vai articulando Esse braço livre A mão fica pra cima O olhar dele Tá copiando o touro É ali que você Compiando o touro No final Perdeu um pouquinho Mas ele pôs garra E completou os 8 segundos Vai ser trabalhando Vem com a Francis Gustavo De Catinguá Com o lazer do abril A fronteira abre Ainda enxaca Com a máquina Entrou na onda Contra a mão dele Cadê a galera Grita 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 Rodrigo Xuxa do céu Arrepiou Xuxa É Arrepiou Pepeu Ó meu presidente Rodrigo Meu amigo Marcos Da prefeitura Por isso que o Francis Foi campeão de Barretos No ano de 2014 Campeão de Rio Verde Ó O touro vem pro lado difícil Por que o lado difícil? Porque ele segura A corda americana Com a mão direita Roda do lado esquerdo Do lado contrário Perfeito Completos 8 segundos Jogamento Do Formiguinha E do Júlio Matosinho Nós somos ACR Nós somos ACR E do Júlio Matosinho E do Júlio Matosinho E do Júlio Matosinho E do Júlio Matosinho